Hoje na série de reportagens Comer Bem em Goiânia, o cardápio é italiano, o que combina bem com o dia mais frio hoje aqui na capital. Mas a comida lá da Itália é apreciada aqui em Goiânia, em qualquer estação do ano. Uma cantina italiana não poderia faltar nessa série. E hoje eu vim conhecer um restaurante que tem um cardápio italiano tradicional. Italiano é um povo que tem fama de ser apreciador de uma boa comida. Como no filme Comer, Rezar e Amar, a personagem Elizabeth, vivida por Julia Roberts, está em busca de encontrar o autoconhecimento. E nessa saga, ela viaja à Itália, onde reencontra o prazer de saborear a comida. Mas não é preciso ir tão longe para apreciar essa boa comida italiana. Nós podemos fazer aqui em Goiânia mesmo. E quem conhece a Itália não vai se decepcionar. Aqui, todo o ambiente remete a uma casa típica italiana. Eu pedi o que você está servindo para a gente nessa noite. Bom, eu mandei preparar um dos pratos que mais saem e um dos pratos mais tradicionais da culinária italiana. Que é o espaguete a bolognesa. É uma massa grano duro, acompanha um molho vermelho com carne moída e uma ornamentação com manjericão e uma pimenta vermelha. Delicioso. Gostaria que vocês provassem e dessem a opinião de vocês se está no bom gosto. Com certeza. Para que ocasião você indicaria um prato como esse? Olha, é um prato leve para a noite. Pode acompanhar um vinho tinto, uma uva carmenere. É uma massa leve que é servido normalmente com uma entrada. A gente sempre aconselha a servir uma focaccia ou um carpaccio tradicional antes da massa, o espaguete a bolognesa. Está ótimo. Vou experimentar então. Olha, com certeza é das melhores. Está muito bom, viu?